E aí, vai jogar ou vai continuar mexendo no celular? As duas coisas. Chegou o Banco Imobiliário com o aplicativo. Agora ainda mais interativo e emocionante. No app você sorteia seus objetivos, faz os pagamentos e recebe mensagens que podem mudar o rumo do jogo. Inundação! Ah, não! Outro desastre? Não, era meu pai me chamando pra jantar. Novo Banco Imobiliário com o aplicativo. É da Estrela!